e se vão fazer sentido com uma piscina olímpica ter um metro e trinta de profundidade não tem que ser no mínimo um metro e oitenta no mínimo agora olha que doideira lá é uma pista de ski não sei se vai dar para ver muito bem mas aquilo ali é neve tá cheio de neve ali vou eu vou aqui fora para poder mostrar para vocês Jesus Cristo vou não volta Tchau Ali ó, virilito de neve e aqui dentro a gente tá como? Tá assim, sem roupa mais ou menos, mas debaixo tá garantido. Porque é muito quente aqui dentro, tá muito quente. Isso aqui é uma piscina termal, na verdade um parque termal, onde todas as piscinas são extremamente quentes e assim, cada piscina tem uma temperatura, então se você quer virar um ovo cozido, então você tem ali uma piscina X. E o que eu tô achando mais doido é que fora, porque uma coisa é você esquentar a piscina, né? Outra coisa é você esquentar todo o ambiente, todo o ambiente. Então isso pra mim é ainda uma loucura, é uma loucura ainda maior. E esse vídeo aqui, né, como eu tava falando com vocês que eu estava numerando e tudo mais, eu decidi dar essa pequena pause pra mostrar pra vocês esse lugar que não é em Merano, é em Brúnico e só que você faz um tour, né, pra essas regiões. Dá pra poder vir aqui também. Então, como eu falei pra vocês que no vídeo eu iria mostrar um pouco da região, isso que eu tô mostrando é um pouco da região. E aí E aí Música 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 Música